Fala, tricolor de toda a terra, estamos chegando com novas notícias do Fusão. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece no Tricolor das Laranjeiras. Galera, o Fluminense põe em prática o seu plano de pagamento dos credores. O plano da sustentação ao regime centralizado de execuções, o RCE. Isso significa que toda dívida e processo, tanto o civil, que são dívidas com fornecedores do flúor, quanto as dívidas trabalhistas, que são as dívidas com ex-jogadores, ex-técnicos e ex-funcionários do clube, essas dívidas serão pagas parceladamente, sem pesar muito nos cofres do clube. Essa prática dá tranquilidade para a saúde financeira do clube, que pagaria um valor em torno de um milhão e meio por mês, de reais. Isso criaria uma espécie de caixa para pagar essas dívidas. Com isso, o clube ganha segurança e premiação do clube, como por exemplo os oito milhões ganhos na Copa do Brasil, não ficaria comprometido. Em outras épocas, poderia ter sido confiscada essa premiação para pagar justamente as dívidas. Gostou da notícia, Tricolor? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Canal Sou Tricolor, o seu canal sobre o Fluminense no YouTube.